Sabe essas noites você sai caminhando sozinho De madrugada, com a mão no bolso E você fica pensando naquela menina Você fica torcendo e querendo que ela estivesse Aí finalmente você encontra o bruto Que felicidade, que felicidade Você convida ela pra sentar Garçom, uma cerveja Só tem um chope Desce dois, desce mais Amor, peixe uma porção de batata frita Ok, você venceu, batata frita Aí blá 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 bl Você não soube me amar Todo mundo dizia que a gente se parecia Procheio de tal e coisa, coisa e tal E realmente a gente era, a gente era um casal Um casal sensacional Você não soube me amar 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 No começo tudo era lindo Pra tudo divino era maravilhoso Até debaixo d'água nosso amor era mais gostoso Mas de repente a gente enlouqueceu Eu dizia que era ela, ela dizia que era eu Você não soube me amar 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 Amor, o que você tem? Você tá tão nervoso Nada, 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 nada Foi descresa essa prática Dessa maneira sim gramática Eu tava nervoso E nosso amor é uma orquestra sinfônica Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei